A polícia já sabe que foi apenas um atirador que matou o empresário Afonso Ortega Filho, de 73 anos, e o motorista dele, Renato Algarve, de 38. O duplo homicídio foi nesta região de Mata da Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo. O local do crime fica a cerca de 500 metros do clube de lazer, que pertencia ao idoso. As vítimas foram mortas com tiros na cabeça e nada foi levado do empresário e do motorista dele, o que aponta para um crime de execução. Até agora, o suspeito não foi preso. Ao vivo no Brasil, gente, a diretora do DHPP conversou com o apresentador José Luiz da Atena. A investigação tenta identificar o carro usado pelo assassino durante a fuga e assim chegar ao autor do crime. Tudo indica que foi uma execução. Estamos fazendo uma captação de imagens do antes, né, do empresário juntamente com o seu motorista. O que a gente pode afirmar, dito por testemunhas, é que um determinado veículo que eles também não conseguiram identificar o modelo, a marca ou a placa, estavam alguns minutos antes da passagem ali das vítimas parado. Quando o carro passa com o empresário e o seu motorista, eles são abordados. Quem abordou, eles conheciam, né, para ele abrir o vidro do carro, como se fosse conversar. Da Atena, a polícia já ouviu familiares da vítima para tentar entender uma possível motivação para o crime. Mas, por enquanto, não há nenhuma suspeita de ameaça ou desavença envolvendo a vítima. A hipótese de que o assassino conhecia a rotina do empresário e do motorista dele, ganha força pela escolha do local para a dupla execução. Foi num trecho da rua que dá acesso ao clube, fechado por mata de um lado e do outro. Não há câmeras de segurança ali, o que indica que a escolha do local pelo criminoso foi premeditada e que ele conhecia bem a área. Moradores ouviram apenas os tiros e um carro sair na sequência. Nem veio mais, olha aqui, ó. Acabaram de matar o dono do Alpes aqui na porta, ó. Assassinaram o cara aqui agora, ó. Ninguém entra, ninguém sai. O empresário e o motorista dele aparecem nesta foto tirada há pouco tempo antes do crime. Afonso Ortega tinha ido ao clube no final de semana comemorar o aniversário com funcionários. Ele completaria 74 anos três dias depois. E aí Música